e meus amigos do youtube saudações a todos hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu vi na internet que a pessoa fez um dispositivo igual esse aqui mas fez com a garrafa pet grande eu acho que é uma garrafa pet de 2 litros aí eu resolvi fazer igual só que eu fiz com eu fiz com a garrafa pequena bem menor vou mostrar para vocês como é que funciona bom aqui eu tenho a garrafa pet pequena tenho aqui um a base de acrílico e tenho aqui também esse dispositivo aqui com oito ímãs olha só eu vou mostrar para vocês agora se vai dar certo ou não porque eu fiz igual o rapaz fez lá com a garrafa pet de 2 litros mas não deu muito certo aí agora eu vou tentar fazer com essa garrafinha aqui e vou mostrar para vocês se vai dar certo ou não vou ver se vai dar certo seu quando eu aproximo esse zima aqui para ver se funciona ou não opa deu certo tá aí funcionando e olha aí aí eu afasto zima aí para de funcionar e quando eu aproximo zima funciona novamente e olha aí que legal tá aí funcionando e aí eu vou afastar os zima novamente e aí para de funcionar quando eu aproximo e aí funciona novamente e aí funciona novamente e aí funciona novamente olha aí que bacana e eu tentei fazer igual a pessoa fez lá no com a garrafa pet de 2 litros mas não deu muito certo com essa aqui deu certo tá aí funcionando e aí funcionando e olha aí eu afasto zima aí para quando eu aproximo funciona e olha aí que legal tá aí funcionando e aí e aí tá aí funcionando e aí eu vou afastar o zima novamente para vocês verem Quando eu aproximo, aí funciona novamente. Está aí funcionando. Bem interessante. Olha aí. Aqui está o eixo. É um eixo feito com caninho de antena. Eu só estou dando uma demonstração para vocês. Eu afasto os ímãs, aí para. Quando eu aproximo os ímãs, aí funciona novamente. Está aí funcionando. Vou mostrar bem de longe para vocês verem. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Está aí funcionando. Aproximadamente cinco minutos. Vou só mostrar para vocês. Essa parte aqui, esse dispositivo, tem oito ímãs. Olha que jeito que os ímãs são colocados. Olha só. Estou mostrando para vocês. Vou colocar lá novamente para vocês verem. Coloquei. Vou aproximar novamente. Olha aí, ó. Bem interessante. Está aí funcionando. Eu afasto os ímãs, para de funcionar. Eu aproximo os ímãs, funciona novamente. Eu afasto, para de funcionar. Eu aproximo, funciona novamente. Olha aí que legal. Está aí funcionando. Aproximadamente quase sete minutos. Como eu já disse, eu tentei fazer, eu tentei fazer, eu tentei fazer isso aqui com a garrafa PET, igual eu vi no YouTube, com a garrafa PET de dois litros, mas não deu muito certo, não. Então, eu fiz com a garrafa PET. Eu fiz com essa garrafa bem menor aqui e funcionou. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Gente, eu vou dar uma paradinha aqui, vídeo muito longo. O pessoal não gosta muito de assistir, não. O pessoal não gosta de assistir. Gente, como eu disse para vocês, como eu mostrei para vocês, vou mostrar novamente essa dispositiva aqui, feito com oito ímãs. Olha que jeito os ímãs são colocados. Olha aí, olha aí que jeito os ímãs são colocados. Estou mostrando para vocês. Agora eu vou desmontar. Vou desmontar aqui para mostrar para vocês. Está aqui uma das colunas. Está aqui uma das colunas. Vou desmontar aqui para vocês verem. Aqui outra coluna. Duas colunas. Essa base de acrílico. Estou mostrando para vocês. Olha aí. Essa base de acrílico. Olha aí que interessante. E a garrafa PET é essa aqui, ó. Vou tirar o eixo aqui para vocês verem. Olha aqui o eixinho. Olha aqui que jeito que são colocados os ímãs. E se você gostou desse vídeo, que dê um like aí. Se você estiver chegando agora, se inscrevam no canal. E um abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí